E oi pessoal, vocês estão bom? Pessoal, estou fazendo uns vídeos aí de uns leilões que eu já comprei Vou postar vídeo de 10 leilões aí, 2 vídeos por dia Os leilões que vocês podem comprar aí Que é tudo leilão que eu já comprei e nunca tive dor de cabeça Estou aqui dentro do barracão, acho que o vídeo não vai sair muito Muito 10, que é meio escuro né Mas vamos lá, vamos mostrar aí esse lote que eu rematei em um dos leilões E foi um dos melhores lotes que eu já comprei até hoje E esse olha, esse eu comprei sem ver Depois eu vou fazer um vídeo para vocês Como que eu cheguei na conclusão que eu podia dar lance nele Só tinha apenas duas fotos Estava muito em cima da hora, então Eu arrisquei Mas vamos lá então Então pessoal Essa reta escavadeira aqui É uma 580L Ano 2006 Essa máquina aqui eu comprei Da Dai Dai é Departamento de Água e Esgoto Lá de Jundiaí Como já falei Não Tive tempo de laver ela Quando eu vi o leilão Entrei no site Era no domingo Leilão era na segunda E já tinha encerrado as visitação Mas como eu estava precisando de uma máquina dessa Aí eu arrisquei e dei lance Depois eu vou falar para vocês Por que que eu Eu arrisquei da lance Numa máquina sem ver E de um leilão que eu nunca tinha comprado também Mas Como eu falei Já vai fazer 30 anos Que eu mexo com o leilão Então O vídeo Que eu vou fazer dela Vou fazer um tour dela Mostrando ela certinha Aí eu vou explicar Qual foi os detalhes que eu vi nela Que eu arrisquei da lance E num leilão que eu nunca tinha comprado Também eu vou explicar para vocês Como que eu Que eu arrisquei Essa máquina foi comprada do Do leilão O nome do leilão Se chama Savoy Leilões Não é um leilão assim muito famoso Não tem leilão todos os dias De vez em quando Mas é um leilão Costuma sair um preço legal Por esse motivo Por não ter leilão todos os dias Então O pessoal dá uma esquecida dele Quando vê Foi o meu caso Quando vê está em cima da hora Mas É isso aí pessoal Então vamos lá no No meu computador Para Para mostrar O site desse leilão E de mais outro leilão Eu estou postando dois leilões por dia Esse aqui como é o último Eu vou falar o nome dos dez leilões Que eu comprei E indico para vocês Se tiver afim de comprar Um Equipamento Um carro Um caminhão no leilão Pessoal estou precisando comprar Outra empilhadeira Essa empilhadeira aqui é muito boa Mas eu preciso comprar outra Porque Estou abrindo uma outra loja E quero comprar ela Para deixar lá Queria ver se achava Dessa mesmo aqui Mas está difícil A empilhadeira está muito cara Essa aqui é uma Reister 2.500 kg Então vamos lá Então para o meu computador Para a gente Encerrar esse vídeo Então vamos lá pessoal Já estou aqui de frente No meu computador E antes de começar Para nós entrarmos no site Eu pedi para você Se inscrever no meu canal Você que não é inscrito Deixe um comentário Compartilhe o vídeo Que aí a gente vai Sempre postando vídeo Para vocês Então vamos lá Aqui ó Savoy Savoy Leilões Então pessoal Vamos entrar aqui no site Da Savoy Leilões Vamos ver se tem alguma coisa Que vai ser legoada Vamos ver aqui Polícia Judiciária De Guarulhos Aí Moto Quem gosta de moto Tem umas motocas Para vender Vamos ver se tem mais uma Bastante moto Savoy Leilões Tem vez em quando Eles postam Leilão de prefeitura E costuma sair O preço legal Semana passada Não teve lá De Piruíbe Não deu tempo Deu lado Deu lado Deu lado Deu tempo Não Não estava Tendo visitação Mas saiu As máquinas No preço Muito bom Abri uma foto De um carro Aqui Muita sucata Né Esse aqui Esse aqui Já está mais bonitinho É isso aí pessoal Savoy Leilões Então pode comprar Desse Que olha Leilão Não é Leilão falso Agora vamos Vamos para mais um Vamos para mais um Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Para me dar uma olhada Aproveitar Que já está Na página Deles Né É Por Não tem nada Interessante Não Carro Casa Para vender Terreno É o que tem Mas entra lá No site Deles Lá Que vocês Conseguem ver Savoy Leilões Agora vamos procurar Um outro aqui É Vou ver um leilão Que eu não fiz Ainda que eu já participei Tá Vamos ver aqui Se nós acha O Seilão aqui é bom Pessoal Esse leilão Aqui É um leilão Famoso Costuma sair com os preços bons Também É o Freitas Leilões Vamos ver aqui Para entrar No site Deles Aqui Freitas Leilões Se vocês Verem aqui Tem outras Coisa parecida Aqui Que não tem nada A ver Com eles Aí que cai No leilão Falso Tem que realmente Entrar neles Freitas Leilões Vamos lá Aqui O que eles vão ter De leilão Próximo leilão Aqui 25 Terça-feira Eles tem leilão De terça E de quarta Geralmente De terça Em São Paulo A parte deles É lá Na Iutinga Avenida Do estado Esse leilão Foi um dos leilões Mais antigos Que eu já comprei Freitas Leilões Freitas E o Saldré Santoro Primeiro Que eu comprei Na minha vida Foi do Saldré Santoro Bastante De Santa Bárbara Do Oeste Costuma Sair Com o preço Melhor Não sei Por que Se tem A capital Tem mais Concorrência Ou não Vamos abrir Um lote Aqui Para a gente Dar uma Uma Forçada Aqui Ó Uma Saveira Carrinho Bem Bem Procurada Saveira Vamos ver Vamos ver Se falou O ano Aqui 2015 Savelinho 2015 Lance No momento 23.500 Reais Vamos ver Alguma foto Dela Tá Tá inteira E Geralmente O carro Desses Leilão Aqui Sai Rodando Documento Tudo Beleza Freita Leilões Vamos ver Aproveitar Aproveitar Que tá Aqui Vê Se tem Mais Alguma Coisa Interessante Aí Um carrinho Popular Um Chevrolet Um Classique Em 2013 Abrir Aqui Aí Classique 2013 Também Tá inteirão Não é Batida Nove mil Reais Vamos ver Quantos mil Km tá rodado Tá bem rodadinho 251 mil Mais pelo ano Dele Né Que bom Desse leilão Aqui Que ele mostra Tudo Que o carro Tem Se tá Bom Se não Tá Se tem Algum Permanente Motor Se tá Queimando Óleo Se não Tá Isso Fala Tudo Então Leilão Muito Bom Freita Leilões Então Tá Aí Pessoal Mais Dois Leilões Que vocês Podem Comprar Sem medo É Então Esse é O último Leilão Da Dos Dez Que eu Vou postar Mais Mais um Carrinho Aqui Ó Ó Um Honda Civic Carrinho Top Bão de Venda Ronda Civic 2006 2006 Preço Excelente 7500 R$ Pessoal Então Tá Aí Ó Vamos Lá Primeiro Leilão Lance Leilões Pode Comprar Sem Medo Milan Leilões Também Leilão Muito Bom Líder Leilões Ótimo Leilão Já comprei Vários Lotes Dele Conceito Leilões Também Bom Também Amaral Leilões Costuma Sai Com Preço Excelente Sul Maré Leilões E Savoy Leilões É o último Que eu comprei A reta Escavadeira Agora E Freita Leilões Tem Mais Vários Outros Leilões Bão Também Grande Também Que não Deu Para Por Nesses Vídeos Mas Futuramente Eu Vou Fazer No Vídeo Deles Aí Vocês Vão Ficar Sabendo Beleza Pessoal Se Inscreva No Canal E Deixe Aquele Jóia Comentário Compartilhe O Vídeo Às Vezes Se você Não Se Interessa Mas Tem Algum Amigo Se Que 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 Comprar No Leilão Então Compartilhe O Vídeo Que Vão Ficar Sabendo Pelo Menos Dez Leilões Que Pode Comprar Tranquilamente A A Mauria Desses Leilão Aí Faz Leilão De Prefeitura E É Que Mais Gosto De Comprar Leilão De Prefeitura Beleza Pessoal Um abraço A todos Até o Próximo Vídeo Próximo